Caiu! Ai, eu amassei meu braço e minha bunda. Seba, tá bem? Fica em casa dessa dali, ó. Sozinho. Mano, acabei de andar de skate, tô muito cansado e nada melhor do que tomar um bague lemon drop gelado. Será que tá gelado mesmo? É, tá gelado. Mano, é muito gostoso. Pra você que tem vontade de comprar a Bang, é só ir no primeiro link da descrição. Vai entrar no site da Bang e usa o meu código de desconto que é muito importante. Porque todo mundo gosta de ter um descontinho, né? Ainda mais no Bang. Eu gosto muito, o lemon drop é muito refrescante. Eu acho que é o mais refrescante. Também segue a Bang lá no Instagram e segue o CEO da Bang que eles postam várias coisas legais. Então é isso, valeu Bang por patrocinar o canal. Agora continua aí pra você terminar de assistir o vídeo. E é nóis, tamo junto. Valeu Bang. Dev for haters. Bro! Rapaziada, estou aqui com ela. Marinho Anderson, bro! Hoje... Tô cansado já, Marinho. Ah, tô cansado, velho. E no vídeo de hoje eu vim praticamente assim, não exatamente, tentando andar de skate. Porque assim, eu sou um desastre fazendo qualquer coisa. Inclusive que eu não sei andar de bicicleta. Mas, de bicicleta a Maria também vai aprender. E hoje eu trouxe uns tiktokers pra ajudar a Maria a andar de skate. Chega aí, todo mundo. E não conhece o lado skater do tiktok que tá conhecendo agora. Ó, esse menino aqui ó, andou com Tony Hawk. Matheus Theodoro mais conhecido como Tony Hawk. Esse aqui ó, primo do Tony Hawk também. E esse aqui... Bob Burnequish. Bob Burnequish. Ah, conheço, conheço. É o Bob? É o Bob. Aquele jogador que joga no Barcelona. Óbvio que é ele, né? Rapaziada, então é isso. Todo mundo está disposto a ensinar a minha irmandade de skate hoje. Tipo assim, tem muita... tem muita rampa, muitos negócios que eu não sei andar. Só sei remar. Então, massa, a gente tá aqui pra te ensinar. Já que você não sabe... Mas eu acho que eu consigo descer ali. Ó, o Dantas, como é o melhor skatista daqui... Ah, claro. Ele anda descalço. Oh, pra quê, Tentos? De tão bom, ele anda até descalço. Não, mas é sério, todo mundo preparado pra ajudar a Maria hoje? Preparado. Com certeza. Qual que você acha que deve ser a primeira lição pra ela aprender hoje? A primeira lição é que skate é arte, cair faz parte. Ai meu Deus, já tá falando que se faz machucar, né? Essa é profunda. Ai, já não é comigo não. O cara nem começa o vídeo, já começa assustando a Maria, falando que ela vai se machucar. Deixa eu te machucar. Remar ela sabe, né? Eu achei bem ruim pra comer. Ó, vamos fazer o seguinte. Maria, primeiro de tudo, pega o seu skate, tenta descer essa rampinha. Não. Você consegue? Qual a mão? Qual a mão? Calma aí, daqui. A gente dá a mão. A gente dá a mão. Vamos junto, vamos junto. Vai. Vai na fé. Não, não consegue. Tá aqui, você consegue. Não, não. Ó. Olha esse cara. Olha esse cara com o Felipe na base. Vem, Maria. Muito bom. Vou te dar a mão. Não, mas eu não confio com você. Vem cá, Matheus. Bora. Já que a minha própria irmã não me ama pra eles... É mesmo assim, se ele me soltar eu posso ficar brava com ele, que você eu não posso. Verdade. Então, melhor ela ficar brava com você do que comigo. Justo, é justo. Acho que o pai segura. Tem que me ajudar daqui. Desse lado, você é regular. Nem eu. Ah, você acha? Essa daqui você... Ó, flexiona esse joelho, fé em Deus. Fé em Deus e peso mais pra frente. Tchau. Volta, volta, volta. Caramba. Você acha que ela foi muito bem na base? Acho que ela foi bem. Acho que ela foi bem demais. Maria, você acha que sozinha você não consegue? Não, não. Vamos mais uma. Uma mão só agora. Até ela conseguir sozinha. Com uma mão só. Com uma mão só, vai diminuindo. Com uma mão só. Vem, Maria. É que na roupa que o Fernando tira, esse cara é bem mais de leve. Mas agora você já tá com ela. Tá com ela lá, ó. Tá com ela lá, ó. Agora ela já é Tonya Hauke. Tonya Hauke. Tonya Hauke. Bora, Tonya. Ó, flexiona o joelhão e o corpo pra frente. Cabeça mais pra frente aqui. Aí. Toma! Agora tem mão. Oi! Pajão! 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 Chamou o Xamã, né? Ah! Aí, parece que tem um Rock'n'Roll ali, viu? Pode dar, hein? Fica aí! Agora mostra seus talentos, menino. Ó, Maria. Como que a Maria tá indo bem, já. Não, não. Manobra do Zeke Looper. Ele põe no chão. Produção, pega essa. Amassou, amassou, melhor. Esse moleque é o deus do skate. Olha esse aqui, ó. De quebra, ó. Tá de boa, tá de boa? Tá legal. Caraca, para o flip. Vou tentar, hein. Ó o body battle, body battle, body battle agora. Meu Deus. Galera, eu vou tentar descer sozinha aqui e o João vai me dar um dedo. Se ele me soltar, nunca vai aparecer. Ó, o dedo que eu vou dar para a Maria, não é nem para segurar ela. É só para ela ter um apoio psicológico melhor. Vamos, Maria, eu confio em você. Eu estou só no fio. Confio, vai. Boa, Maria. Aí. Fácil demais. Fácil demais para ela. Só para você. Não, não, não. Vai e volta, Maria. De trás eu acho mais difícil. Vai. De trás é mais difícil mesmo. Então você vai ficar aqui na verdade. Não, eu vou ficar aqui, ó. Me dá um M. Me dá um A. Me dá um R. Me dá um I. Me dá um A. Me dá um A. Maria. 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 Ô, vamos dropar ali. Vem, Adê. Ô, um drop dupe daqui. Bora, drop flip. Bora, bora. Um, dois, três, põe. Galera, eu consegui descer uma vez dali, mas dessa aqui, ó, é um pouco maior e eu não estou com confiança para ir nem com mão, nem sem mão. Eu acho que você consegue, Maria. É, por mais que eu consiga, eu não estou preparada para ir nessa. Então vou mais uma vez naquela, só que, tipo, sem ninguém. Vai lá, quero ver. Eu estou com muito medo. Ah, Maria, você já sabe, Maria. Volta agora. Volta, volta. Tem que voltar. Eu tenho muito medo de voltar, porque, tipo assim, a última vez que eu estava em outra pista, eu fui tentar voltar e eu esqueci de olhar. Daí eu fui para trás. Ó o flipinho, flipinho. Vai, pode. Ai. Quase. Caiu. Ai, eu amassei meu braço e minha bunda. Tá bem? Fui tentar descer dali, ó. Sozinha. Ah, mas você consegue. Maria, tem que descer para cá, ó. Aqui é tudo. Ela desceu erradão. Tá suado? Quer botar um gelo? Tá de boa. Mas dá uma raladinha, viu? Deu. Quer botar um gelinho? Não, acho que tá de boa. Caraca, nossa. A Maria é assim, ela fala, não sei, não sei, não sei. Na hora que ela aprende, ela já quer fazer tudo sozinha. Ninguém tava perto dela. Sem medo. Tá vendo aqui, ó. Vou botar o velhinho aqui, ó. Ela desceu bem nesse cotovelo aqui, ó. Aí deve travar o trunk, né? Horrível. Ó, não tem como. Eu como entendo do skate, ó, não dá. É que ela já riscou um shift aqui assim. É, entendo. Ela tentou, já foi além. Mas tá de boa. Aham. Nossa, tá de boa. Ela tá de boa, tá segurando o bracinho. Chorando. Tá de boa, Maria. Chega em casa. Pega meu celular ali. Tá de boa mesmo? Quer ver o braço, tá ligado? Deixa eu ver. Deu uma raladinha de leve. O Mateus Gisio faz parte agora pra finalizar o vídeo. Eu vou descer aqui sozinha. Sem ninguém. E eu confesso que eu tô com muito medo. Sem ninguém, Maria. Eu virei ninguém agora. Ah, é. É, tudo faz, é. É, tudo faz, é. Uau! 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 Ai.